Se eu entrar pra esse bonde, qual vai ser o meu futuro? Não anda duro, não anda duro Se eu entrar pra esse bonde, qual vai ser o meu salário? Empresário, empresário Se eu entrar pra esse bonde, qual vai ser o meu suporte? É só lacorte, é só lacorte Se eu entrar pra esse bonde, eu vou ter quantas mulheres Quantas quiser, quantas quiser Se eu entrar pra esse bonde, eu vou ter cerveja gelada Novinha assanhada Muita sucessada Só moto da brava Vai, 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 vai Se eu entrar pra esse bonde, qual vai ser o meu futuro? Não anda duro, não anda duro Se eu entrar pra esse bonde, qual vai ser o meu salário? Empresário, empresário Se eu entrar pra esse bonde, qual vai ser o meu suporte? É só lacote, é só lacote Se eu entrar pra esse bonde, eu vou ter quantas mulheres Quantas quiser, quantas quiser Se eu entrar pra esse bonde, eu vou ter cerveja gelada Novinha sonhada, muita acessada Só boto da braba Novinha sonhada, muita acessada Novinha sonhada, muita acessada